E aí pessoal ligado aqui no canal do HidroPlays, João Pedro aqui com vocês e hoje galera Tô trazendo aqui um vídeo de Minecraft Hunger Games, Minecraft Online E eu não tô sozinho não galera, tô aqui com o Diogo Games BR, manda um salve aí pra galera Diogo Aí Diogão, peguei um fogo aqui, fora as minhas TNT que eu tenho aqui que eu vou botar tudo na explosão aqui Cadê você? Pra que que tu vai pegar terra? Eu não sei também Onde que você tá? Eu peguei uma parte graça, tem que aproveitar, aqui achei Achei, vamos treinar daqui logo pra gente não ficar perdido igual da outra vez Bora pra cá ó Beleza, pode ir no aí que eu tô seguindo você Tem madeira aí? Eu peguei aqui, dá pra pegar madeira rápido Eu não tenho madeira ainda não Já ganhei aqui um... Tô pra cá pegar madeira aqui, esqueci o nome cara É... Esqueci também, como é que é que fala? Nossa, deu problema, cara É... Machado, né? Machado É, né? Onde que você tá? Tô aqui, do seu lado Eu tô pegando umas madeira aqui, vamos embora, vamos... Cadê? Somente, pegar bastante madeira aí que vai ficar pra fazer as coisas É, vou pegar mais ali Só que faltam 50 segundos, vamos rápido Não tem comida, tem um cara a vida ainda não? Não, é você Não, mas tem outro É que eu não tenho... Só que tem outro lugar Dá pra nós matar eles, se quiser, hein? Não, pô, falta 30 segundos ainda Ó Se eu te perguntar uma coisa, as minhas bombas, ela mata a gente? Depende, se o cara tiver sem proteção, sem nada, ela mata Nós, eu tô falando, ela mata nós? Não, ela mata, acho que mata Eu tenho 40 madeira refinada, bora triar daqui logo Pra onde que nós vamos? Vamos, velho É melhor o cara criando o bagulho lá em cima, ó Vai acabar o tempo Vai, vai que eu vou seguir você Tá seguindo aí? Tô Cadê? Vixe Ai, que droga O cara tá me batendo aqui, mano Vou pôr dinamite aqui, o cara pegou minha dinamite Matou? Boa, tem que ir pra água, que eu tô pegando fogo Já fui Tô com um coisinha de vida só, velho Você jogou fogo ali, né, mano? Acho que foi o cara que jogou fogo Vamos triar daqui logo, que eu tô quase morrendo É, claro O cara gastou O cara Usou eu de ser, usou eu de isca, né, mano? Vem pra cá, velho Cadê você? Você tá me vendo? Tô Peraí que tá dando um lag fulminante aqui, velho Moleque fulminante Olha, você tá com um coração só, velho Peraí, velho Não tô com... Tá lagando demais Eu acho que eu vou levar a descer Você não tá nem se mexendo aqui, agora sim, velho Vamos embora, vamos embora Você tem comida aí? Tenho cogumelo Não, preciso achar Vamos tentar achar cogumelo Vamos, cara, você tá barato É que eu tenho um cogumelo aqui Um só? É, é que eu tô com um Tem que ter dois Não, mano, é que eu tô com muito lag aqui, velho É, não dá, mano Tá muito lag Eu tô pulando aqui Pô, velho Não dá não, mano Esse lag assim é... Pô, mas como que lag é esse? Você tá baixando alguma coisa? Aí, eu parei de gravar Parou o lag Rolou Aí, agora voltou Cadê você? Aqui, ó Aí, bora, bora Bora, bora Era o frete Tava dando muito lag aqui Tem até achar as coisas pra gente pegar aqui Tem só mais um cara, hein Dá pra gente... Ah, é um pig, é um pig, é um pig Mata aí Deixa eu matar Ah, tem um monte Ah, mas eu tô sem espada Deixa eu matar então Sai fora, só vou atingir o cego Cuidado, cara Se me atingir, eu morro Matou o pig aí? Esse aqui eu vou matar Pig 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 era o nome do cara Que matou nós tudo Aquela vez, né? Ah, mas eu fui louco, hein Peguei três carnes aqui já Já tem carne suficiente Só fazer uma fornalha aí Fazer aqui um negócio De pegar as pedras Onde é que veio as pessoas Que faltam ainda? É o... Esqueci o nome do negócio Tabe, né? O Tabe Só tem um cara, então? Só Eu tenho as explosões O suficiente pra gente Matar o cara É só você não me bater, velho Então eu já era É, então fica perto não Essas abóboras aí Dá pra comer? Vamos queimar Essa carne já Vou pegar aqui umas pedras Mas não é melhor não ir fazer uma... Você consegue ver Esse cara tá perto, né? Aham Pô, tem rava aí, velho Vamos sacrificar aqui Pera aí Eu tenho um monte de explosivo aqui Mas um monte mesmo, velho Caiu na lava? Não Pegando umas pedras Pra fazer uma fornalha Mas não vai não, mano Tu vai cair na lava, velho Vou não, cara Tô do lado de lá E se eu jogar um explosivo na lava Ela explode na hora? Não, acho que na lava não Ela derrete Tu tem que esparar aí? Hã? Espada Não tenho Eu vou fazer umas aqui E o cara morreu Sobrou só eu cedo Ganhando de novo Morreu? Tentou uma senhora E já veio Ah Que droga, pera aí Tá gravando essa aí? Tô, tô gravando E aí? Alguém tem que matar alguém aí Chega aí Deixa eu tentar explodir esses banger no c Morri Tá pomba, mano O bagulho explodiu tudo aqui Ó, venci a partida Olha o tanto de bagulho voando aqui pra cima, velho Esse aí eu vou Quando você ganha Bom galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então dá uma ajuda aí galera Dá uma ajuda aí pra gente com seu feedback Dá um like no vídeo Opa, deu um erro até aqui no Minecraft Compartilha esse vídeo nas redes sociais Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito É isso aí galera Confira o canal do Diogo Games Que vai ficar aí na descrição Ô Diogo, quase que eu falei teu nome de novo Cuidado aí, Jota Não pode, irmão Tem que manter Não me mata, né Manda aí a última palavra aí do Diogo Pra finalizar o vídeo Vai lá Diogo Bom, então é isso aí galera Até a próxima galera